Hum, você que gosta de picanha na manteiga, quem é que não gosta? Os domingos tem o self-service com picanha na manteiga, tem sobremesa, tem os pratos quentes, saladas, tudinho pra você se deliciar, sabe por quanto? 10 reais no almoço de domingo. Traga a família, pague 10 reais e coma à vontade. Quartas e sábados no almoço tem feijoada, tudo separadinho, ó. Aqui tem a cumbuca da carne seca, do lombo, da costelinha, tudo separado pra você por apenas 8 reais. As quartas e sábados tem também. E agora você que quer uma pizza à noite, né? O pessoal gosta de pedir uma pizza aqui na região do Tatuapé, a de mussarela, por exemplo, a partir de quantos? 5,90 promoção. Ó, 5,90, tem os salgadinhos também, tem a esfirra que você pode pedir, entrega aqui na região do Tatuapé. E você que gosta de festa junina, atenção, porque dia 25 e 26 de junho tem a noite junina aqui na cantina de Pâmela. Com brincadeiras, pratos típicos, quadrilha, tudo isso, né? Pra você que gosta, pode vir aqui pro Arraiá da Cantina de Pâmela, dia 25 e 26 de junho. Bom, eles estão aqui, de segunda a sexta, das 7h30 até o último cliente, sábado, das 7h30 até o último, também domingo, das 7h30 até as 18h. Você que quer fazer um happy hour, você que quer fazer uma confraternização com os amigos, o trabalho, pode ligar, marcar. Pode ligar, marcar. Tem ar-condicionado? Tem tudo. Tem estacionamento? Tem estacionamento. Tem preço bom? Preço bom. Ó, palavra do Vigílio, hein, gente? Já falei o horário e agora o endereço de vocês. Fala aí. Minas, evento 291, Tatuapé. Telefone? 6193-0024. E 6193-6678, Cantina de Pâmela, vem!